e se olhando para essa imagem você não consegue perceber grandes diferenças eu tenho ótimas notícias para você uma delas tá rodando com praticamente o dobro de FPS em alguns momentos mas ambas estão sendo rodadas na exata mesma máquina com a diferença de que uma essa que tá com mais FPS tá rodando com o AMD FSR uma tecnologia de upscaling que pode ajudar todos os gamers a tirarem mais das suas placas de vídeo e que você vai entender como funciona no vídeo de hoje o FSR uma verdadeira pérola no mundo da computação e se você quiser fazer a diferença também nesse cenário de tecnologia você pode contar com a ajuda do nosso patrocinador de hoje eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem a tribe como uma escola de programação eu já falei deles diversas vezes aqui mas hoje o recado é um pouco diferente parte do processo da formação da tribe envolve ajudar as pessoas a conseguirem empregos e a relação entre a tribe e as empresas que eles selecionam para enviar os drivers né os formandos é muito importante a galera da tribe tem um programa de parcerias e hoje são mais de 500 pessoas prontas para entrar no mercado de trabalho e como todo mês uma nova turma se forma se você necessitar de mais profissionais em breve eles vão estar prontos também preparados pela tribe para você já são quase 600 pessoas estudantes empregadas em mais de 200 empresas parceiras até hoje então se você quiser colocar sua empresa no programa de parcerias da tribe para para dar oportunidade para esses programadores não tem custo nenhum basta se cadastrar no link que eu vou deixar aqui na descrição tem um time dedicado para atender a sua empresa por lá voltando agora o FSR eu acho que vale a pena a gente explicar rapidamente para quem nunca ouviu falar dessa tecnologia FSR ou FSR se você preferir falar inglês é uma sigla para Fidelity FX Super Resolution é uma tecnologia criada pela AMD que permite escalar imagens de um jogo com resolução mais baixa inclusive AMD anunciou que para o segundo trimestre desse ano vai sair o FSR 2.0 então se você já vai gostar do que vai ver por aqui provavelmente melhorias estão a caminho para deixar esse essa tecnologia ainda mais interessante e funciona basicamente assim você pode colocar um jogo rodar a 720p por exemplo no seu monitor 1080p ou colocar um jogo 1080p para rodar em um monitor 4k e o FSR vai fazer o escalonamento dessas imagens para que ela perca pouca qualidade nesse salto isso claro tem várias implicações interessantes sendo que a maior delas aqui placas mais fracas podem rodar games em menor qualidade e menor resolução dando mais FPS e ainda assim você vai ter uma boa experiência visual com o jogo e o que é melhor é uma tecnologia open source e que não depende de hardware AMD inclusive pode funcionar em placas da Nvidia e até em placas Intel no site onde AMD fala sobre o FSR são listados vários games que já possuem essa tecnologia embutida e você pode então simplesmente ativar ela nas opções ali nos menus dos jogos e geralmente nessas implementações você tem algumas opções de balanceamento ou seja mais orientado para qualidade visual ou mais orientado para performance bruta mesmo no mundo Linux você pode usar esse recurso da AMD em qualquer game que use Proton e por tabela use a API Vulkan funciona de forma simples você precisa de uma versão específica do Proton chamada Proton GE que é uma versão modificada do Proton da Valve você pode instalar ele utilizando o Proton Nup que é um utilitário muito simples disponível em flat pack app image para todas as distros Linux fácil de instalar em qualquer sistema no Proton up você vai instalar a versão mais recente do Proton GE que você conseguir encontrar o FSR funciona na verdade da versão 6.13 para cima então teoricamente dali para cima qualquer uma que você colocar já vai ser possível e utilizar uma vez esse Proton GE instalado você vai precisar ir nas propriedades do jogo que você quer utilizar o FSR lá na Steam verificar nas ferramentas de compatibilidade se o Proton GE está ativo se não tiver você vai colocar ele aí e aí adicionar um parâmetro de inicialização ali na abinha geral como esse aqui por exemplo é o aem underline fullscreen underline FSR igual a um e colocar entre sinais de percentual ali a palavra comendo e é basicamente isso mas alternativamente você pode adicionar adicionar também sharpening nas imagens para aumentar a nitidez adicionando mais um parâmetro a esse comando repara aí além do wine fullscreen FSR lá que a gente colocou existe também a opção de colocar o wine fullscreen underline FSR underline strength e aí você coloca um número tipo o número um por exemplo e depois logo comente o número um depois de strength diz a quantidade de sharpening que você deseja o padrão do FSR é 5 e quanto menor o número maior o sharpening entendeu então se você tá achando que precisa de um pouco mais de detalhamento pode ser uma forma de você conseguir fazer funcionar e falando em funcionar para o FSR funcionar você precisa configurar a resolução do jogo para um valor menor do que a resolução do seu monitor e aqui a gente pode citar o exemplo seu seu monitor é 1080p coloca lá o jogo em 720p ou até alguma resolução inferior se for um jogo muito pesado para o seu hardware pode ser necessário fechar e abrir o jogo mas o FSR vai funcionar automaticamente você não precisa fazer mais nada simples assim né então que tal a gente testar para você ver um pouquinho das diferenças meu PC gamer aqui de casa ou pelo menos o que eu costumo utilizar para jogar tem uma configuração razoável ele tem uma GTX 1050 até aí que apesar de não ser mais top de linha há muito tempo ainda roda bastante coisa especialmente agora com a ajuda do FSR eu quero começar com um dos games mais pesados que eu tenho aqui na minha biblioteca para esse computador metrô Êxodo do lado esquerdo nós temos o jogo em full HD no preset High e do lado direito nós temos o jogo em 720p com FSR no preset High também a diferença parece existir se você for detalhista algumas partículas ficam com um certo Blur especialmente em pequenos detalhes como em textos é como nessa bala da espingarda é possível perceber a menor qualidade se a gente der um zoom mas você vai precisar chegar nesses detalhes assim às vezes a questão é que apesar disso a menos que você esteja atentamente ali procurando pelos defeitos a sua imersão não é quebrada o que é muito importante e o que é é melhor na realidade nós temos basicamente o dobro de FPS em alguns momentos sem precisar fazer upgrade na placa de vídeo sem grandes perdas visuais muito legal nem todos os games vão se comportar da mesma forma o FSR apesar de muito bacana não é uma tecnologia perfeita final você ainda tá rodando o jogo com uma resolução mais baixa mas conforme a MD EA comunidade open source melhoram essa tecnologia as diferenças vão ser menos notáveis em alguns games talvez você nem consiga perceber muito bem veja só esse outro exemplo outro jogo bem pesado para esse hardware aqui Shadow of the Tomb Raider nesse caso eu percebi uma leve diferença na iluminação não sei se você consegue perceber também mas a qualidade só realmente é defectível com FSR porque eu tô meio que comparando aqui lado a lado com a versão que não tem isso olha novamente e repara mais uma vez na diferença de FPS fica ali numa margem bem significativa outra coisa que eu notei aqui é que geralmente o CPU é um pouco mais utilizado quando o FSR tá ativo e por consequência tá alguns graus aí mais quente também mas nada demais e às vezes é a diferença entre você conseguir jogar um game fluido ou não né eu acho que ninguém vai dizer que jogar Tomb Raider a 4K com tudo no alto a 60 quadros ou mais não é melhor que essa experiência é claro que é melhor provavelmente sempre vai ser mas o FSR não se trata de entregar uma qualidade necessariamente melhor até tão boa quanto a original ao menos por enquanto se trata de permitir que jogos rodem com placas que não rodariam eles com essa performance e essa qualidade entre o jogo tem uma altíssima qualidade visual e você não conseguir jogar porque o PC não aguenta ou tem um game que tem uma leve perda visual mas que você consegue rodar numa boa taxa de FPS qual seria o melhor né eu acho que eu prefiro jogar com a qualidade um pouco inferior e o game ser fluido depois de ter passado um dia inteiro brincando com FSR os meus olhos já estavam um pouco viciados e eu consegui perceber mais facilmente a diferença entre um um e outro já que esse upscaling gera um certo blur em algumas texturas especialmente nas bordas e mesmo com o sharpening que tá ali justamente para tentar evitar um pouco disso dá para perceber nos detalhes mas será que outra pessoa perceberia isso na primeira tentativa né a primeira vista eu pedi para o Ed e para o Raul que são dois membros aqui da equipe de oninox para dar uma olhada num vídeo que eu preparei com o FSR lado a lado com a versão original e Metro Exodus e aí eu pedi para eles dizerem se percebiam alguma coisa de diferente e tal sem dizer exatamente do que se tratava vamos ver o que eles falaram de imediato a mesma coisa que dá para ver né que o próprio overlay ali diz a diferença da FPS o lado esquerdo me parece um pouquinho melhor um pouco mais nítido é dá para perceber nos detalhes das pedras nos pontos no fundo no fundo né que também né no lado esquerdo tá bem mais detalhado do que no lado direito mas o lado direito me parece um pouquinho mais borrado mesmo ó você vê que a que a arma ali ela não tem tanta nitidez assim não é ruim mas ela é um pouco mais borrada falta um pouquinho aqui para terminar o vídeo ainda mas eu realmente apostaria e nós temos aí do lado esquerdo um vídeo um jogo né né na na resolução padrão usando provavelmente o HD enquanto do lado direito nós temos um tipo algum tipo de escalonamento aí para conseguir entregar mais FPS no mesmo hardware assim eu não não sei exatamente se é essa questão mas eu acho que o lado esquerdo deve ser o jogo normal imagino que não um um preset alto alguma coisa assim e o lado direito esteja usando aquele FSR talvez para jogar num gráfico menor e e fazer um que ele ok parece que eu não consegui surpreender os meus amigos como eu achei que conseguiria mas eu acho que o problema é que além deles serem bem informados com tecnologia para poderem palpitar isso tinha um overlay ali mostrando FPS que dava uma pista do que tava acontecendo então vamos fazer um segundo round e você pode participar também se quiser mas dessa vez eu vou mandar um clipe de Doom para eles mas como eles já sabem que é o FSR rolando ali eu vou dificultar um pouco as coisas cortando as estatísticas do jogo e ao longo da gameplay eu vou inverter o lado em que o SR aparece vamos ver se eles conseguem perceber a diferença quando tem alguma troca ou algo assim está um pouco mais difícil de perceber olha nesses frames iniciais e me parece que o lado esquerdo tá com uma definição pouco maior do lado direito apesar da qualidade da imagem tá bacana me parece que tá rolando assim um escalonamento tentando analisar a diferença na diferença principalmente na arma o lado direito ele tá relativamente nítido dessa vez então eu quero que o esquerdo também tá então na sexta bem mais difícil de de perceber a diferença o Doom complica um pouco fazer esse tipo de avaliação que por ele ser muito frenético ele tem muito desfoque de movimento naquele galceão o o motion blur na verdade né e isso quando você tenta pausar o vídeo te engana completamente ó e nesse ponto aqui me parece que o lado esquerdo tá usando algum tipo de super sempre enquanto do lado direito a gente tá com o jogo na qualidade normal dele e eu arrisco que dessa vez o lado do lado esquerdo a fsr mas eu realmente não consigo perceber grandes diferenças olha aqui a gente tem uma qualidade aparentemente similar dos dois lados hein e eu acho que dos dois lados tá usando o escalonamento nesse momento e para mim esse aqui foi o teste mais interessante sim algumas pessoas vão conseguir ver a diferença na hora mas sem você ter a referência do FPS claramente mesmo as pessoas mais observadoras podem ter dificuldades de notar esses detalhes o que é um ótimo indicativo afinal se o Raul e o Ed não tivessem conscientemente buscando por essas diferenças durante o gameplay talvez esses detalhes nem fizessem assim nem se fizessem tão presentes na realidade especialmente um jogo rápido como o Duna conforme mais games forem adotando a tecnologia e mais pessoas forem interagindo com o fsr melhor ele tende a ficar e eu diria que o fsr é uma parte crucial inclusive da longevidade do Steam Deck o console barra PC da valve que foi lançado recentemente e é baseado em Linux depende muito do próton inclusive ele é um dispositivo muito importante para o mundo de games de Linux ele tem uma tela de 720p só só que usando o fsr dificilmente algum game que for lançado nos próximos anos não vai rodar no dispositivo ainda mais considerando que você vai poder ainda assim fazer ajustes de qualidade e tudo mais sem dúvida o fsr pode desafogar muitas máquinas simples por aí e no Linux basicamente você depende do próton para poder usar não precisa esperar os games implementarem a funcionalidade nativamente dentro deles ainda que essa seja uma opção também e falando em AMD eu contei nesse vídeo aqui ó como foi a minha experiência usando o GPUs da MD no Linux e eu acho que você vai curtir também para ficar mais informado e conforme mais games vão tendo suporte a vulcan a tecnologia vai se se espalhando nesse outro vídeo aqui no canal de o Linux clips eu mostrei como que tá o CS chegou com a API Vulcan experimental que eles lançaram recentemente dá uma conferida também eu fico por aqui te vejo no próximo vídeo valeu e falou